Ficando de jacaré lá. Vamos, eu já comi. É que você tem essa curiosidade com essas comidas diferentes. Tenho mesmo. Uma vez em Juazeiro você quis comer rim de bode e o seu comentário foi dizer pra mim que é gostosinho, tem um leve gosto de xixi no final. Com cervejinha, essas paradas, perfeito. Tá, mas se eu esqueço um xixi sem dar descarga, eu tô arrumando um problema tremendo. Seu xixi sem dar descarga não é iguari. Tô leu a placa ali? Tá escrito assim. Cerveja morna. Comida ruim, serviço pobre. É piada, meu amor, é piada. Eu não queria experimentar, pra que experimentar jacaré? Você tem nervoso jacaré, vai querer comer? Eu não vou brincar com jacaré, eu vou comê-lo. Tem uma terapia reversa? Ah, mas ó, sente o clima do restaurante. Bom, já estamos aqui, vamos ficar. Fica feliz, meu amor, eu vou te ver feliz. Eu tô feliz o tempo todo. Imagina, até porque isso aqui é tudo pago pelo Multishow. Se fosse eu pagando, eu queria tomar no... Ah, eu tenho... Você tá tudo bem hoje? Sim, ah, nós temos o Cheesecake Alligator. Isso é bom no momento? Sim, no momento, o Cheesecake Alligator. Ok. Só experimentar, se não gostar, a gente não come. Amor, botou no prato, vai comer tudo. Eu era gordinho por culpa da minha família, porque a minha família quando eu deixava comendo no prato falava assim, tem crianças passando fome e tudo mais, eu me sentia culpado, com isso eu comia tudo e falava assim, nossa, a fome no mundo tá acontecendo na minha causa. A velocidade que o cidadão fala, ele pode tá falando qualquer coisa pra mim aqui. Eu fiquei com medo, repetindo pra ele falar assim, ih, dentro, no colégio era assim, alô subúrbio, caminho tá visto, podemos ir? Vamos lá, saca, 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 saca... Porque com isso aqui combina café. Esse é o Cheesecake Alligator, Cheesecake Alligator. Oh, que... Ele falou que tem salsicha de jacaré nessa parada? É, mas eu fiquei na dúvida, porque meu inglês não é muito bom. Eu não sei se é salsicha ou se é um molho. Eu vou começar... Que é na boca? Não. Deixa a água perto, hein. Parece um padão. Vai, vai com tudo. Não é gostoso, para. Não gostei. Puta que pariu, não. Não quero não. Porra, bicho, não, não é boa. Eu sou variado. Eu não posso experimentar coisas estranhas assim. Ainda quero o Coutinho Orlind. Tem o menor sentido comer jacaré. Ah, porque são iguarias. Iguaria é o cacete. Se o jacaré fosse pra comer, vendia nos fat food. Porra! A gente mora na flanda, vai lá pra casa do cacete pra comer jacaré.